Estamos no Clube A Hebraica, a convite da Conib e da Fizesp para acompanhar o café da manhã pelo Dia Internacional de Combate ao Fascismo e ao Antissemitismo. E também um levantamento de dados sobre o crescimento do antissemitismo no Brasil. Vamos conferir. Nós estamos com essa questão do antissemitismo muito forte nesse momento, porque depois do início da guerra, estamos completando um mês do início da guerra, as denúncias de antissemitismo aqui no Brasil, elas cresceram mais de mil por cento. A nossa comunidade tem que estar muito atenta, muito atenta para o que pode acontecer. Apesar do holocausto, do nazismo, da noite dos cristais, e hoje a gente está recordando essa data trágica, o antissemitismo nunca sumiu. Ele estava adormecido. Com o ataque do grupo terrorista Hamas, com as reações de Israel, as pessoas antissemitas, acho que elas tomaram um pouco mais de coragem. E elas envolvem a questão da guerra e a discussão de um Estado palestino para praticar o seu antissemitismo, para disseminar o antissemitismo de todas as suas formas. Em referência à histórica Noite dos Cristais Quebrados, que marcou o início do holocausto em 1938, o encontro integra um movimento nacional da comunidade judaica e da sociedade brasileira contra o antissemitismo e o discurso de ódio. É importante que as nossas entidades israelitas façam um trabalho, como vêm fazendo, com os entes subnacionais, governos, prefeituras. Porque, infelizmente, a leitura do conflito e do Hamas hoje do governo federal é equivocada, ao meu ver, no mínimo equivocada, em relação ao grupo terrorista Hamas e à situação hoje que a faixa de Gaza vive. Então, esse trabalho de aproximação também com os governos estaduais, com as prefeituras, com o próprio Congresso Nacional, que eu tenho visto que as entidades judaicas têm feito. Infelizmente, a gente chega em um momento que precisa cuidar da nossa segurança, situações absurdas acontecendo pelo mundo e aqui no nosso Brasil, mas a gente se sente muito seguro, muito seguro com a Polícia Federal, com a Polícia Estadual, com a Polícia Civil, com todos os organismos de defesa que estão do nosso lado e, sem dúvida nenhuma, do lado da lei. A hebraica está segura, assim como todas as entidades judaicas. A gente tem feito o nosso melhor para proteger a nossa comunidade. Infelizmente, no nosso DNA, temos não só a resiliência, por um lado, como um benefício, mas, por outro lado, um desafio de lutar a vida toda por nossa dignidade, por nossa identidade judaica. E a hebraica de São Paulo, que é um dos grandes centros comunitários do mundo, se soma hoje a esta iniciativa de combater o antissemitismo em todas as suas fases, junto à Federação, junto à Conibia, enfim, em todos os órgãos. E espero que tenhamos... espero. Espero que definitivamente a esperança triunfe sobre a realidade. Este evento de hoje é um exemplo de fortalecimento do combate contra o antissemitismo e espero que nós vamos vencer este. Vamos vencer este. Infelizmente, coincidentemente, na data do encontro, Israel completa um mês em que está vivendo o maior ataque antissemita depois do Holocausto. Eu, como sobrevivente da guerra do Holocausto, nunca pensei que iria viver uma coisa dessas. A gente falou nunca mais, nunca mais está acontecendo. Então, isso é uma coisa muito triste. E espero que saímos em paz, que acabe logo esta guerra, porque é uma guerra criminosa. A gente falou que é uma guerra criminosa. A gente falou que é uma guerra criminosa. A gente falou que é uma guerra criminosa.